Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada e Luísa Apolónia. Primeiro, relativamente à primeira questão. O Governo espanhol comunicou ao Governo português e enviou toda a documentação relativa ao estudo de impacto ambiental que foi realizado. Primeiro, na minha visita de trabalho ao novo Presidente do Governo, abordei a questão e, nessa sequência, a Sra. Ministra do Ambiente de Espanha convidou o Ministro do Ambiente de Portugal a ir a Espanha e fazermos uma avaliação em conjunto, não só do estudo, como ser prestada toda a informação. Quer o Governo de Espanha, está absolutamente ciente que para Portugal esta é uma questão central e aquilo que me foi assegurado pelo Presidente Rajoy é que assegurará toda a transparência, toda a informação relativamente a qualquer decisão que tenham... Eu sei que é mais do que informação e a participação que está prevista, aliás, no Tratado, para que, relativamente a projetos que tenham impacto transfronteiriço. Portanto, o Governo está a trabalhar com o Governo de Espanha. Todos sabemos que o último ano foi complexo em Espanha e, porventura, as coisas terão sido menos oleadas por essa razão. Não senti, da parte do Governo espanhol, qualquer tentativa de ocultar ou dificultar o bom relacionamento e a participação de vida das autoridades portuguesas nesse processo. Segundo lugar, partilho consigo a visão de que não há uma sociedade de centros em serviços públicos fortes que sejam garantes de equidade. Acho que é fundamental para o nosso sistema financeiro termos uma Caixa Geral de Depósitos 100% pública, é exclusivamente pública e, definitivamente, 100% pública. Essa é a nossa visão e esse é o mandato que foi conferido ao Dr. Palma Sede. O Dr. Palma Sede não ignora o mandato que lhe foi cumprido. Se discordasse dele, certamente não estaria aceito. Temos confiança que tem condições para executar bem o mandato que lhe foi confiado. Se não tivéssemos confiança, não teríamos também feito naturalmente o convite. Não fujo à última questão, porque eu sei que é impopular. Há um problema, de facto, que é difícil de aceitar e admitir, nas sociedades mais desenvolvidas, que é hoje a enorme disparidade de rendimentos que existem entre os mais pobres e aqueles que mais ganham. E o combate pelas desigualdades é absolutamente essencial ser feito. E esse tem que ser feito com medidas. Tem que ser feito com medidas como a atualização do salário mínimo acima da inflação e acima da taxa de aportividade. Tem que ser feito através do conjunto das políticas sociais. Tem que ser feito com os complementos solidários de idosos. Tem que ser feito com um conjunto de instrumentos que permita, efetivamente, reduzir este grau de desigualdade. Que é chocante o nível salarial em certas atividades, sim, é chocante. Outro dia, a deputada Catarina Martins fazia a comparação entre as responsabilidades de quem exerce funções governativas e quem exerce funções na administração de um banco. Enfim, podia fazer outra comparação para não julgar que estou a falar em causa própria. As pessoas têm dificuldade em compreender a disparidade de rendimentos, sim, as pessoas têm essa dificuldade. Agora, há uma coisa que, para mim, é absolutamente clara, por muito true, que é o seguinte. Nós temos que fazer o combate pela desigualdade. E ter um bom banco público, como a Caixa de Depósitos, é essencial para esse combate pela desigualdade. Agora, se eu quero ter um bom banco público, eu tenho que ter esse banco nas condições que praticam os outros bancos. Da mesma forma... Peço-lhe para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Da mesma forma que, se por absurdo, resolvêssemos por absurdo, se resolvêssemos um dia ter uma equipa de futebol do Estado, não podíamos ter jogadores com os vencimentos... Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. ...se tivesse que limitar ao vencimento do Primeiro-Ministro, porque, como é sabido, não haveria jogadores para jogarem nessa equipa. Portanto, se nós queremos ter um banco público profissionalmente gerido, temos que pagar o que é pago no setor, mesmo que tenhamos de reconhecer que o que é pago no setor... É manifestamente chocante, relativamente àquilo que é a média do vencimento do Comum dos Portugueses. É evidente que é chocante e a mim também me choca, mas esta é a realidade, e não podemos subverter essa realidade na Caixa de Alto. Muito obrigado.